Não aprendi a dizer adeus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu tenho guardado a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores me vão São aves de verão Se deis que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas sei que vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu tenho guardado a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores me vão São aves de verão Se deis que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores me vão São aves de verão Se deis que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz